Música Fala galera, tudo bem? Eu vou agora fazer o exercício 2 da prova dos âmbitos anteriores, tá? O exercício é o seguinte, ó Uma partícula realiza em Hs segundo a equação x de t igual a 0,2 vezes cosseno de π sobre 2 vezes t mais π sobre 2 Esse foi o dado, e é uma questão de marcar x Olha a pergunta dele A partir da posição de alongação máxima O menor tempo que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio vai ser qual? Qual desses aqui será? Será 1 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos ou 8 segundos? Esse é o exercício de raciocínio simples, que é o seguinte Período é o nome dado ao tempo gasto para a partícula sair desta posição, vir até aqui e voltar Ou seja, o período é o tempo gasto para fazer uma oscilação Gente, o tempo gasto para sair daqui e vir aqui é a metade do período, não é verdade? O tempo gasto então para a partícula sair daqui e vir até aqui é período dividido por 4 Então a resposta desse exercício é que o tempo gasto vai ser o período dividido por 4 O que eu preciso descobrir então? O período Mas eu encontro facilmente o período, lembrando que o período é 2π sobre a pulsação ω0 E a pulsação, a gente retira justamente aqui da equação horária, a pulsação é o número que está multiplicando t Então é o π sobre 2, que é o valor da pulsação Então, eu vou apenas calcular aqui o período, desempenhando essa divisão de fração Observando a primeira multiplicando pelo verso da segunda, cortando o π, eu encontro que o período vale 4 segundos Se o período é 4 segundos, o período dividido por 4 resulta em 1 segundo E a resposta desse exercício é, portanto, a letra B, A, então o tempo é 1 segundo E esse foi o exercício número 2 que aprova Então eu vou na táxi da frente ao cheio, quando eu penso cheesy Então eu fui cansar de repetir o vídeo e parece que já foram 1400 E aí? Certă Obrigado.